Rádio Serra Dourada FM, bom dia Johnny Costa, aqui é Nilza Ribeiro, direto ao ponto. Bom dia, bancada. Mãe solteira, eu nunca fui, por medo talvez, presenciei na minha família, casamentos desfeitos e sobraram para meus pais criarem os seus respectivos filhos. São julgadas, com muito preconceito, e isso quando o pai da criança não é aquele cara machista que impõe a criança contra a própria mãe para ter de volta, talvez, na cabeça dele, a convivência com a mãe que talvez o largou por ser abusivo, por ser um cara problemático, etc e tal. Então, para mim, ser mãe solteira é ser uma mãe corajosa, uma mãe que luta pela vida 24 horas por dia, não pela vida dela, mas sim pela vida do seu filho. Muito obrigado e tenhamos um ótimo final de semana e um bom dia das mães para todas nós. É verdade, é isso mesmo. Ainda tem essa questão do machismo ainda que reina na sociedade. Eu parabenizo também e, na verdade, concordo com a Nilza, mais uma vez, brilhante nas colocações. É verdade, gente, vamos pensar. E tem mães muito jovens hoje, viu, Cristina? Falando em mãe jovem, eu estive no cartório eleitoral na última segunda-feira e eu presenciei uma mãe de 16 anos. Ela estava na fila para poder fazer o seu título de eleitor. Ela estava dando mama ao seu bebê e ela tinha apenas 16 anos, mãe. Olha só, olha só. 16 anos? E dados aqui diz que o Brasil tem 20 milhões de mães solteiras. É, olha, grande. Imagina Ipirá. Ipirá tem muitas mães solteiras, assim como a sociedade. Mas eu quero ver a opinião do pessoal. Você que é mãe solteira, como é que você vê isso tudo? Quais os desafios? A gente tem que quebrar esse preconceito. É verdade. Tem que quebrar esse preconceito, minha gente. Vocês são trabalhadoras, são pessoas dignas e merecem toda a admiração. Vamos aqui, mais um ouvinte aqui do Tamanduá. Bom dia, Tamanduá. Bom dia. Sou Leila, por favor. Eu gostaria de saber da Embasa. Quando é que ela vai soltar água para o Tamanduá? Porque na casa que eu moro tem dois banheiros. Todos os dois estão em uma caixa de mil e outra de quinhentos. Todas as duas estão secas. Alô, dona Embasa. Vamos estar mais uma vez encaminhando aí as reclamações dos ouvintes para a Embasa. E ela relata aqui também, né? Quero aqui... Meu, muito... Deixa eu ver. Estava aqui ouvindo, né? O Johnny. Eu faço um papel de pai e mãe. Tenho orgulho. Meu filho tem 16 anos. É meu melhor amigo. Olha aí. Eu queria só destacar, Cristina. A Embasa. A Embasa. Tenha a coração de mãe. Ajude o pessoal, porque tem um mês... Tem um mês isso aí. O pessoal da Conceição, caixa d'água, reclamando sempre, gente. Não é possível. Ô, Embasa, vamos lá. Vamos ver esse coração e resolva esse problema, principalmente das mães. É verdade. É o dia das mães, né? É o dia das mães. Pelo menos isso é o nosso apelo aqui. A Embasa. E a Leila, Johnny, ela reforça aqui que ela não liga para a opinião das pessoas, né? Pelo fato dela ser mãe solteira. Pelo contrário. Isso aí faz ela ficar mais fortalecida. Exatamente. Isso, isso, isso. Vamos mais um aqui, um ouvinte participando com a gente. Bom dia. Bom dia aqui para a Zene, na Fazenda Caldeirão do Barão. É o Barão aí. É quem é o Barão aí nessa fazenda para eu fazer uma visita, esse Barão. Bom dia, povo. A Val também está ligadinha aí, ouvindo a nossa programação. Jaqueline também, ouvindo a nossa programação. Daniel. A Luciana aqui, de Rafael Jambeiro, ela disse que tem muito orgulho de ser mãe solteira. O filho dela já está com 27 anos e para ela foi realmente uma luta muito grande, mas ela venceu. E aqui, mais um ouvinte. Aqui na Conceição está sem água. Cadê a água em Baza? Um mês sem água. Por favor, solta água aí. É ouvinte aí, a soledade na Conceição, clamando por água. Mais uma participação aqui, falando com a gente. Bom dia, bom dia. Bom dia, bancada do jornal Primeira Página. Eu não peguei direto ao ponto do início, eu peguei agora no fizinho. Felícia. Certo? Pegou no bonde. Pegou no bonde. Pegou no bonde andando. Mas vou dizer uma coisa a vocês aí do bancada do jornal Primeira Página. E exclusivamente a vocês, Júnia Costa. Eu tenho orgulho de ser mãe. Tenho orgulho de ter colocado no mundo dois filhos maravilhosos. São exemplo. Eu criei meus dois filhos sozinha. Sou mãe e pai. A vida toda. Porque mãe é mãe. Meus filhos hoje em dia são independentes, são casados. Tem a família dele. Mas eu sempre fui aquela mãe que nunca deixei faltar nada a meus filhos. Mãe solteira, sim, com muito orgulho. Sempre corri atrás de meus objetivos. E hoje em dia, meus filhos são um exemplo. Não é porque o pai não estava presente ao lado, que deixaram de ser homem de bem. Eu sou aquela mãe que até hoje, meus filhos estão um com 30 anos e um com 40 anos. Mas eu sempre estou presente na vida deles para o que der e vier. Mãe é mãe. Amo meus filhos. Não é porque não tem uma presença paterna do lado, que eles não são cidadãos de bem. São sim. Criei com dificuldade, subi me descendo atrás do pão nosso de cada dia. Mas criei meus filhos com muito amor, com muita disciplina e com muito respeito. Sou mãe e pai e digo, mãe, em qualquer circunstância da vida, é mãe. Quem tiver a sua, valorize. E quero desejar aqui a todas as ouvintes do 91.5 da Serra Dourada, um feliz dia das mães. A todas as mães, independente de classe social. Feliz dia, minhas companheiras, minhas guerreiras. É que nós somos guerreiras, nós somos exemplos. É isso aí. Grande beijo, grande dia. Essa aí é uma guerreira, Cristina. É verdade. Eu gosto muito da fala dela. Eu admiro muito, viu? Admiro muito, demais. Uma pessoa maravilhosa, batalhadora. Essa é referencial também. Um abraço para você, Vilícia. E parabéns, parabéns mesmo, Lícia. Tudo de bom, felicidades para vocês, seus filhos. Bom dia. Fui mãe solteira, não tinha vergonha e não tenho vergonha de falar. Tenho, é orgulho, né? Porque me sinto uma mulher guerreira, porque trabalhei, trabalho, não falta nada para meu filho. Quem tem fé em Deus tem tudo. É a opinião aqui da Gilvanda. Parabéns, Gilvanda. Tem outro ouvinte aqui, Johnny Costa. Bom dia a todos da bancada. Parabéns para todos vocês. E também parabenizar as mães do Brasil, a mim, que também sou mãe. Que Deus abençoe. Nosso dia, beijos, é Edinha da Santa Rosa, aí no Jaguarão. Vamos ouvir aqui um áudio de ouvinte, que ele está colocando a interrogaçãozinha aqui. Bom dia. Bom dia, Cristina. Bom dia, André Rocha. Queria falar aqui sobre o Mirante 2. As aves estão todas aqui, sem podar, entendeu? O bairro tão entregue. Todo cheio de mato, viu? Riscado é uma cobra, alguma coisa, que para a gente aqui, que mora aqui, a população. Será que o prefeito se lembra da classe média? Só quando é o tempo de política? E segundo, teve aqui uma semana retrasada. Teve um assalto. Dois caras entraram dentro de casa e levaram dois, sei lá, da vizinha aqui, viu? Queria que vocês dessem um alô sobre a segurança do bairro aqui também. Inclusive, a situação aí da segurança do bairro já foi até encaminhada, né, quando eu recebi essa informação para o comando, né, de policiamento aqui do município, que já tem conhecimento aí sobre a situação aí do Mirante. Mais um ouvinte aqui falando com a gente. Bom dia, bom dia, Alícia. E eu sou mãe solteira até hoje, de um ano até 13 anos e mais de nós. Ela conta aqui que estou indo, que ela é mãe solteira, né, mãe guerreira, batalhadora, tudo isso, né, ela criou aí o seu filho e ela disse que são o quê? E eu sou mãe solteira até hoje, de um ano até 13 anos e mais de nós. De um ano a 13 anos. Acho que é de 13 a um ano. Acho que é mais ou menos isso aí. Edinha do Jaguarão, bom dia, bancada. Já falei da Edinha, o Gilvan aí no povoado da Caixa d'Água também ouvindo a nossa programação. E a gente volta depois aí com mais ouvintes participando no 759-8346-9150. Tem vídeos aqui também, ouvintes fazendo reclamação. Bom dia, Cristina. Bom dia, André. Eu me chamo Beto. Cristina, André, viemos pedir socorro. Uma dúvida aí que chame a atenção da Prefeitura de Açú para as estradas do Distrito de Lajeiro Alto, que está uma vergonha, está intransitável, é buraco em cima de buraco. Passaram todas as chuvas do ano passado. Eles falaram que não estava passando a patrol devido às chuvas. As chuvas foram embora, já estamos no meio do ano, continua a buraqueira. E a desculpa deles é que estão fazendo a pavimentação da BR-116 ao Distrito, sendo que é uma obra do governo do Estado e não da Prefeitura Municipal. Chama a atenção aí, André, por favor. Pois é. Eu pedi a atenção aí do prefeito Nixon, pela sensibilidade dele e o pessoal da infraestrutura. Nós vamos entrar em contato, Beto, para ver, eu conheço essa estrada aí, Johnny. É um trecho longo de Açú até Lajeiro Alto, embora Lajeiro Alto fique próximo a Itatim, é município de Açú e realmente a estrada ali é complexa. Tá bom, Beto? O recado está dado, vamos entrar em contato com o prefeito Nixon para levar o conhecimento dele e tomar as providências. Um abraço aí para a Zenga e seu Dioclésio aí no Lajeiro Alto. Por bom aí. A Luciana, da 20 de abril, ela fala aqui que tem orgulho de ser mãe solteira e que seu filho tem oito aninhos de idade. DDD 11, final 6533. Queremos água, pelo amor de Deus, aqui o pessoal aí na região da Conceição. Olha aí. Johnny Costa, o que é que a gente faz aqui, hein? Mais uma vez, vamos encaminhar um ofício, né? Passar essas reclamações para a assessoria de comunicação da Embasa e vamos encaminhar diretamente, né, para a central de Salvador para que eles tomem conhecimento aí sobre este fato aí que realmente já está demais, já tem muito tempo, não é verdade? A gente está dando água sofrendo lá. O Bibal falou, é um mês sem água também. Olha, imagine o calor que está fazendo desse, o calor desse, as pessoas tendo que comprar água. Que situação, minha gente? Mas e a sua aqui, ó, vamos ouvir. Vamos lá. Ô, André, infelizmente o nosso vereador do povo faleceu, já vai fazer dois anos, o Zengar, é falecido já. Não sabia disso não, hein? Que tristeza. Nos faz muita falta aqui no município, viu? Era uma pessoa que, de fato, corria atrás das obras, da ajuda para o povo carente da zona rural. Grande ser humano aí, que Deus o tem. E vamos esperar que se tome providência com relação a essa rota, sabe por quê? Não pode ficar desse jeito, o pessoal está pedindo e olha que estrada, é complicado. Cristina, que viaja essa Bahia inteira, sabe como é complicado. E em Laje do Alto, Júnior, é um distrito, Cristina, que traz toda a comércia ali, na verdade, as pessoas que residem em Laje do Alto, Júnior, eles visitam Iaçu diariamente, entendeu? Todos os assuntos ali são tratados na zona urbana de Iaçu. É complicado. Mais um ouvinte aqui, vamos ouvir rapidinho. Bom dia, Cristina. Bom dia, Serra Dourada. Aqui é a Nisse, da Conceição, né? Cristina, eu tenho seis filhos. Inclusive, primeiro, eu quero parabenizar a todas as mães do Brasil, do nosso povoado, Conceição também, de Pirá. Todos os povoados. Eu tenho muito orgulho, eu sou separada, eu tenho seis filhos, mas eu tenho muito orgulho, graças a Deus, criei meus filhos sem pai. Eu sou mãe e sou pai, mas graças a Deus, todos eles, todos eles, nunca me dê o trabalho e não vai me dar, porque Deus não deixa. E tenho muito orgulho de dizer que eu criei meus filhos sem pai, apesar de que eu sou separada. Mas eu amo meus filhos e meus filhos, graças a Deus, até hoje. Nunca, nunca me deu nenhum combate, graças a Deus. Que bom. E um abraço para vocês todos e todas as mães. Valeu, Nisse, parabéns, hein, guerreira? Gente da gente. Bom dia, Cristina, que eu estou falando aqui, a gente deve estar falando da Rua Espírito Serteiro. Eu sou mãe solteira, tenho orgulho de ser mãe solteira. Criei cinco filhos, graças a Deus estão todos criados, o menor tem 16 anos, tenho orgulho de ser mãe solteira. Um bom dia para todos, uma ótima sexta-feira. E olha só, Johnny Cônio, Costa, todas essas mães que participaram aqui, né, durante o Direto ao Ponto, né, dando o seu depoimento, no próximo, ao final do programa, eu vou só te dar um brinde. Oh, muito bem. Que beleza. Porque é merecido, entendeu? Merecido mesmo, gente. Esses depoimentos emocionantes, né, porque não é fácil, não é qualquer mulher que faz isso, né? Então, parabéns, mulheres, vocês estão de parabéns, né, que Deus abençoe cada vez mais essa luta, essa guerra, e vamos vencer sempre, né, e que os filhos de vocês, com certeza, eles têm esse reconhecimento, eles têm realmente essa gratidão aí de tudo que vocês mães fizeram por eles. Não é verdade, Johnny? E ainda fazem ainda, né? Tem mãe que o filho cresce, ela está ali sempre dando apoio, aconselhando, então isso é muito bom. Mãe é mãe, Cristina, mãe é mãe, definir mãe é vida. Sem comentário, né? Sem comentário, gente. Quem tem sua mãe, que cuide dela, viu? Porque tem um cara de marmanjo aí que não dá atenção para a mãe não, viu, Cristina? É verdade. Tem, tem sim. Muitos casos, né, que a gente já até acompanhou, de violência, né, de maus-tratos com a sua mãe. Muitos filhos que quando a mãe chega a uma determinada idade, coloca a mãe no asilo, né? E deixa lá, viu? E esquece a mãe. Então, assim, a gente vivencia hoje um mundo muito diferente, né? Mais um depoimento aqui para a gente fechar. Bom dia, Cristina. Bom dia, André. Sou de Nória, moro em Itaberaba. Eu gostaria de falar para você, criei dois filhos, tenho muito orgulho, né? Criei sozinha, sem pai. E meus filhos são bênção de Deus. Sou muito grata a Deus pelos meus filhos que Deus me deu, né? São os homens, os homens de bem. E queria parabenizar todas as mamães do Brasil, inclusive a minha mamãe, que amo muito, muito mesmo. E eu quero um depoimento aqui da mãe nova, mãe jovem. A mãe jovem. A mãe jovem que envia aqui um depoimento aqui para a gente e vai ganhar um brinde especial. E esse vai ser meu, hein? Olha. De Cristina Vilarino, tá bom? De mãe para mãe. É, a Laine, aqui a Laine, ela dá bom dia aí, parabeniza todas as mães guerreiras, batalhadoras. É, Laine do Bravo, bom dia para o pessoal do Bravo. Bom dia, Cristina. Bom dia, bancada da Serra Dourada. Eu sou filha de mãe solteira e tenho orgulho da minha mãe. Minha mãe sempre foi mulher corajosa, guerreira. Fez papel de mãe, papel de pai. Hoje, agradeço a ela por tudo que ela fez por mim. Se hoje sou a mulher que sou, sou a mãe que sou, eu agradeço a ela. E que Deus abençoe sempre todas as mães guerreiras, todas as mães solteiras e dizer, não tenha vergonha de dizer, sou mãe solteira, porque mãe solteira é aquela mãe que cuida sem a presença de um pai por perto e ela fazendo dois papéis ao mesmo tempo. Então, beijo para minha mãe, tudo de bom e para todas as mães solteiras. Parabéns, bom dia, Zene. Sucesso, hein? Que orgulho. Muito bom ouvir suas palavras. Mulher forte aí, guerreira, realmente. Faltando aí um minuto para as oito. Hoje a gente estendeu, hein? O negócio aqui avançou, né? Ó, Cristina, sem falar nas mães que trabalham na fábrica, né? Estão trabalhando na fábrica, que estão duras danadas. As produções de couro aqui. As produções de couro, muito bem. É, Edinha é assim, né? Ela é trabalhadora também nesse ramo. Então, parabéns a todas as mães ipiraenses. E daqui a pouco, no plantão policial, uma advogada chama um garçom e disse assim, preto é para limpar a mesa. Você vai saber onde foi, viu? Ela está sendo indiciada pelo MP. Daqui a pouquinho, no plantão policial, e logo mais, Jônia, às dez para as nove, estarei direto da Léo Madeiras e Ferragens, na rua de São Silva, fazendo aquele flash com muita promoção para os nossos dormidos. A Júcia da UPA está abraçando aí todas as mães solteiras com muito orgulho e, para fechar, bom dia, sou Selma, sou uma mãe solteira, né? Criei meus, tenho três filhos, criei sozinha, tenho 34 anos e quero desejar um feliz dia das mães para todas as mães, especial para a minha também. Que massa! Parabéns, maravilha! E aqui? Bom dia, Cristina, bom dia, Johnny, sou filha de mãe solteira, tenho um grande orgulho pela minha mãe. Tem cinco irmãos, a nossa mãe criou a gente, com todo o trabalho, com todo o carinho, colocando barraca na rua. E, graças a Deus, cinco irmãos deu tudo para o nosso bem. Parabéns! E essa mãe aqui tem cara de ser mãe jovem? Ok, vamos lá. Bom dia, meu nome é Jaqueline, tenho dois filhos e eu quero desejar um feliz dia das mães para todas as mamães. Ele ia saber a sua idade, porque você tem carinha de bebê, hein? Bom dia, Cristina, sou Antônio de Pintadas e eu gostaria de parabenizar todas as mães do planeta, né? Em si, você, obrigada. Ele fala aqui também, por tornarem mães, que Deus proteja você. Sou muito fã de você, Cristina. Obrigada aí, o nosso ouvinte aqui, final 8923 aí da cidade de Pintadas. Aí a Jaqueline, ela disse que tem 24 anos. Se tiver uma mãe com a idade aí, né, abaixo da Jaqueline, já sabe, né? Vai ser a ganhadora do brinde especial. A gente volta já já, gente. Agora são oito horas e um minutos. Informação e prestação de serviço. Cerrado Brada. E meia página. Cerrado Brada. A Iucaroba é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis. A Iucaroba ajuda nos casos de câimbras, dormências e feridas difíceis de xarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. A Iucaroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. A Iucaroba líquido, comprimidos, sabonete e pomada no combate de cravos, espinhas e manchas da pele. O A Iucaroba comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. A Iucaroba ajuda a diminuir o risco de sofrer no AVC. A Iucaroba tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias. A Iucaroba começou em farmácia, lembrou da farmácia líder. Melhor atendimento pra você. Nossa qualidade é comprovada. Vem pra farmácia líder. Farmácia líder, com farmacêutico presente. Com o melhor atendimento, com toda qualidade. Preço baixo e ainda um cartão fidelidade. Uma loja nova pra você. Telefone 749-9800-3985. Na rua David Sabac, centro Baixa Grande. Quem acaba? Você tá construindo ou reformando que nem eu? Corre lá pra Rede Erguer, meu parceiro. Tá parado aí esperando o quê? Construlage Rede Erguer. Toda linha de pisos, porcelanatos, revestimentos e o maior mix material de construção do interior baiano. A preços inacreditáveis. Construlage Rede Erguer. Rua Henrique Prague, ao lado do Centro Médico. A beleza tem que combinar com a saúde. E nós da Clínica Estética Vida Bela estamos preocupados com a sua saúde e com o seu bem-estar. Porque uma vida saudável é uma vida mais bonita. Venha conhecer os nossos tratamentos com uma equipe de profissionais especialistas em fisioterapia naturopata, psicoterapia, ozonioterapia, podologia, ressonância quântica, micropigmentação, harmonização facial e corporal. Clínica de Estética Vida Bela. Agende a sua consulta. 75991-189122. Na rua José Pereira Batista, Centro de Abastecimento. Direção, Eri Santos. Churrasco. Bateu aquela fome? Não se desespere. O lugar certo pra você saborear o melhor churrasco. E a culinária baiana é no Bairro Restaurante Central. Lá você encontra a Selfie Service por dezesseis reais. PF por quatorze, Marmitex quinze reais. Temos todos os tipos de churrascos e as quartas e sextas-feiras, comida baiana. E os sábados e domingos, a tradicional feijoada, Mininico, Mocofato e Sarapatel. Na direção do nosso amigo Milton e Léo. Bairro Restaurante Central, ao lado do Centro de Abastecimento. Aqui você não passa vontade, aqui você passa bem. Procurando preço e qualidade? Venha para o Mercadinho Frigorífico Pague Menos. Temos carneiro e porco da melhor qualidade. Carne de sol dianteira com o menor preço da cidade. Carne de porco com tolcinho, calabresa de frango, carne costela, peito com osso, assém com osso, carne paleta, coxa, pacote, fígado, carne de porco salgada. Cerveja Cristal trezentos ml e Skol trezentos ml. Mercadinho Frigorífico Pague Menos. Rua Joaquim Elias Madureira, sentido ao Morro da Alegria. Em frente ao Fifi do Som, a direção do nosso amigo Nildo. Você sabia que mais de dez milhões de brasileiros são clientes da Odonto Company? E você, tá esperando o quê? Só na maior você tem o melhor. Quer encontrar o aparelho ideal para um sorriso incrível? Só vem. Colocar seu implante em até dois dias? Só vem. Quer fazer uma prótese com mais qualidade? Só vem. Não importa se você tá ouvindo de casa, no carro ou no trabalho. Tem sempre uma Odonto Company por perto. Vá, que é o símbolo do setão. Dando cria carne e leite que faz o requeijão. É no sabor da fazenda, meu irmão. Que Carlinhos faz história na estrada do feijão. Vai lá, vai lá. Fica lá no Bravo, pertinho de Ipirá. Temos linguiça destilável. Café da manhã. Variedade de cachaça. Requeijão com um sal. Sete, cinco, nove, nove, um, quatro, dois, nove, nove, meia, meia. A Forte Popular. Além dos melhores produtos, aqui você conta com serviços farmacêuticos especializados. Os preços mais populares e o melhor atendimento da região. Aqui tem. Desconto pra você e sua família em medicamentos e perfumaria. Aqui tem. Estamos na Praça Roberto Sintra. Número dois, no centro de Ipirá. WhatsApp, setenta e cinco, nove, noventa e um, cinquenta e sete, doze, zero, quatro. Vem pra Forte Popular. Rede de Posto Santa Helena está preparada pra atender a você e seu caminhão com uma equipe qualificada e tecnologia de ponta. Além de contar com a experiência de mais de trinta anos na estrada junto com você, oferecemos a melhor qualidade de combustível em Itaberaba, na entrada da cidade. Posto Santa Helena. Você pode confiar. Trabalhamos com a qualidade Shell. Mercadinho e distribuidora de alimentos santos. Telefone setenta e cinco, nove, nove dois sete um, noventa e dois noventa. Direção do Amigo Júnior, no Trapiá. Tiotosse é um suplemento que age como xarope à base de mel, extrato de própolis, vitamina C e zinco. Tiotosse ajuda a aumentar a imunidade do organismo, prevenindo e auxiliando no tratamento da tosse, asma, gripe, resfriados e viroses. Tiotosse possui ação anti-inflamatória, antiviral e antibacteriana. Auxiliando no tratamento das dores na garganta e infecções. Tá gripado? Tem tosse? Tome Tiotosse. Tiotosse você encontra nas boas farmácias. Serra Dourada. Eu mudei, você mudou. Todo mundo vai mudar. Serra Dourada FM. Uma nova onda no ar. Pela Serra Dourada. Pela FM. 91.5. A notícia em primeira mão. No No Primeira Página. Piscina Pilarino. Oito e nove, bom dia. É a primeira página, três e nove da manhã, que tem oferecimento aí de Cardiocetil. O Cardiocetil. O Cardiocetil tem uma grande novidade para você. O Cardiocetil é um suplemento que age como calmante, prevenindo e combatendo a ansiedade e o estresse. Tá nervoso, tá nervoso, nervosa, daquele jeito. Então, ó, use o Cardiocetil. E sinta-se aliviado com o Cardiocetil, porque ele acalma, tranquiliza, te proporcionando conforto e bem-estar. Cardiocetil pró-líquido e comprimidos, a qualidade que você confia já nas boas farmácias. Pois é, e tiogenol, tiogenol, eu posso dizer, viu, é um suplemento que age como forte picante. Se você sente dores no corpo, anda cansado, desanimado e sente fraqueza nos nervos, alivia tomando tiogenol. Faça como eu, tomo tiogenol, tô tomando ele. Ele ajuda também a combater anemia e perda de memória, fortalecendo os ossos, nervos e músculos. Tiogenol fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol líquido ou comprimidos, o azulzinho que te dá forças. E atenção, hein, o tiogenol comprimidos é indicado para adultos, pois ele é mais forte. Tiogenol você encontra nas melhores farmácias da sua região. Nos últimos anos, o governo do estado realizou a maior transformação da história da Bahia. Um crescimento tamanho G, que tornou nosso estado uma referência de gestão para o Brasil. Nas pequenas ações às grandes obras, você encontra o trabalho do governo do estado em todas as regiões. Na saúde, tivemos um investimento histórico. Já são 16 novos hospitais e 21 policlínicas entregues até o fim do ano serão 26. Na educação, foram investidos mais de 2,3 bilhões na infraestrutura das escolas públicas. Um recorde. São mais de 200 escolas com ensino em tempo integral, construção de 108 novas escolas e outras 261 em ampliação e modernização. E tem mais. Foram entregues 4 complexos poliesportivos com os equipamentos mais modernos do país. E vem mais 22 até o fim do ano. Já na agricultura familiar, o governo do estado fez o maior investimento do Brasil. É o campo produzindo mais para todas as famílias comerem melhor. E a Bahia também acelerou a melhoria das estradas. São mais de 7 mil quilômetros de estradas construídas e reformadas. E tem as fontes que ligam a Bahia ao desenvolvimento. Já foram entregues a ponte Leospontal e Barra Chiquichique. E vem aí a ponte Salvador e Itaparica, a maior obra do Brasil. E ainda tem as novas estações do metrô, novo VLT do subúrbio e a nova rodoviária de Salvador. Dá orgulho de ver. Muda mais a cada dia. Ninguém para o trabalho. Ninguém para a minha Bahia. Um governo tamanho G que cuida de gente. Governo do estado. Bahia, meu orgulho. E antes do plantão policial André Rocha, vou dar um giro rapidez aqui. Bom dia, Serra Dourada. Minha irmã sofreu muito para criar a minha sobrinha. Até o pai pediu, né, para fazer aí o exame do DNA. Não registrou, mas graças a Deus ela conseguiu. Ela é solteira. Bom dia. Bom dia. Parabéns. É muito difícil realmente, né, deve ter sido assim uma situação muito complicada. Ainda mais pela questão da rejeição do pai. Mas você foi guerreira, vitoriosa e está com seu filho aí. Isso é o que importa. Bom dia. Bom dia. Eu sou jovem da Fernanda Canabra. Eu quero desejar a oferida das mães, para todas as mães. Especialmente para mim. E para todas as mães do Brasil. Tenha todos um bom dia. Bom dia. Bom dia. A Zuleide aí do Jaguarão também, ela fala aqui que é mãe solteira, com muito orgulho, né? Meu primo Luiz Miguel. O príncipe. É, o príncipe aliás. Luiz Miguel, para todas as mães do Brasil. Inclusive, para mim também. Beijo para vocês. Paloma Santa Rosa Araújo do Jaguarão. Um beijo para ela. É, um beijo para todas as mamães. E olha só. Dos 12 deputados que votaram contra o piso salarial para enfermeiros, oito são do Partido Novo. A reportagem é do Brasil de fato. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que cria um piso salarial para enfermeiros, técnicos de enfermagem e parteiras. Foram 449 votos a favor e somente 12 contrários. O único partido que deu a orientação de voto contrário ao projeto para os seus integrantes foi o Partido Novo. Logo, todos os deputados da sigla foram contra a proposta, totalizando oito votos. Dos outros quatro votos, dois são de Eduardo Bolsonaro e José Medeiros, ambos do Partido Liberal. Um de Kim Kataguiri, deputado do União Brasil. E Ricardo Barros, do Partido Progressista. Para o deputado Tiago Mitrô, líder do Partido Novo na Câmara, o projeto vai acabar com a saúde brasileira. Coragem não é votar contra esse projeto, porque essa é decisão lógica. Coragem é quem vai votar a favor desse projeto e arcar com as consequências depois de ver as santas casas do Brasil fechando. De verem leitos de hospitais já escassos no Brasil fechando. E de verem os profissionais da enfermagem que estão hoje aqui lutando pelo piso desempregados. Por que os hospitais, os municípios, os estados não conseguirão pagar este piso? Agora, segundo a relatora da proposta, deputada Carmen Zanotto, do Cidadania, o projeto não vai seguir imediatamente para a sanção presidencial. Primeiro, deve ser garantido o respetivo financeiro. Isso porque o Senado vai votar a PEC 122 de 2015, que proíbe a União de demandar despesas aos entes federativos sem prever a transferência de recurso. O líder do governo, Ricardo Barros, que também votou contra, disse que o Executivo vai buscar fontes para financiar o piso salarial, como a legalização dos jogos de azar no país. Essa regulamentação pode ser uma moeda de troca do governo federal para a sanção do piso salarial. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira. Locução, Mariana Lemos. Essa aí foi a reportagem do Brasil de Fato. A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira o projeto de lei 2564-20, que cria o piso salarial dos enfermeiros. O projeto de lei estabelece o salário inicial para os enfermeiros de 4.750 reais. E a medida serve para todo o território nacional. Órgãos privados e públicos de saúde devem aderir a esse piso após sanção presidencial. O projeto foi aprovado com 449 votos a favor e 12 contra. O texto também afeta os salários dos técnicos de enfermagem e devem receber 70% do valor do piso dos enfermeiros, 3.325 reais. De auxiliares de enfermagem e parteiras receberão 50% do piso, 2.375 reais. E daqui a pouquinho, às 8h30 da manhã, vamos estar conversando aí com o enfermeiro André Luiz Oliveira. Ele vai estar falando um pouquinho com a gente aí sobre este assunto, sobre esta votação, né? Expectativa muito grande aí da classe. André Rocha, vamos para o plantão policial desta sexta-feira. Será que cestou na paz? Vamos nós! Plantão policial no Jornal Primeira Página. Bom dia para o senhor, para a senhora, para o menino, para a menina. Alô, vovô! Está tudo em paz aí, vovô? Tá? Tá bom. Então toma um suquinho que hoje o plantão policial está mais ou menos, viu? Abraçar todas as mamães do nosso Brasil. Está no ar o plantão policial de alta pressão no seu rádio, aqui na Serra Dourada FM. Negra, está ligada no plantão policial aí no restaurante central da Vibra quando eu entro no ar para falar do plantão. Ela diz que gosta. Peridinho do leite está lá no malhador também ouvindo a gente. E vamos às informações. Enquanto a cidade dorme, enquanto você está aí achando que nada está acontecendo, muitas coisas acontecem. E você não sabe. Você vai ficar sabendo aqui agora, na Serra Dourada FM. Está no ar o seu plantão policial com as principais notícias que não gostaríamos de irradiar. Nas últimas horas, na cidade de Ipirá, comunidade de Areal do Anum, a equipe da Apomprose foi acionada àquele local. De acordo com o coordenador Manuel Ito e a equipe, ao chegar àquele local, deparou-se com um corpo. Um corpo em estado avançado estava ali sobre o matagal. A polícia militar foi acionada de imediato. Parentes, familiares, reconheceram o corpo do senhor Juarez Gonçalves, que era morador aqui de Ipirá. Estava desaparecido desde o mês de abril. E foi encontrado, infelizmente, reconhecido o corpo do senhor Juarez na cidade de Ipirá. O corpo dele foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica para ser necropsiado. As causas da morte do senhor Juarez Gonçalves ainda não foram informadas. E Minas Gerais, o que eu digo todos os dias aqui, aqui não importa a sua posição social. Se você virar notícia, você aparece aqui no plantão. Alô, Rony da Solói Antena, não é isso? Você sabe que o plantão aparece, né? Vacilou, a gente bota no ar aqui. Você vai saber. Portanto, se você não quer virar notícia, não faça aqui, ó. O que essa advogada fez em Minas Gerais, lá na cidade de Vázia da Palma, norte de Minas. Conforme a peça acusatória, a advogada e defensora pública que trabalha nessa cidade, Vázia da Palma, Minas Gerais. Um evento acontecia ali. Presta atenção, né? Um evento acontecia ali. E ela era convidada. Essa advogada que você está ouvindo aí. Ela era convidada do evento. A polícia ainda quer saber o que teria levado. Se é que justifica o injustificável. Se é que justifica o injustificável, né? Pois é. Por que que ela disse pro garçom que estava servindo ela? Olha o que ela disse. Preto só presta pra limpar a mesa. Casa de sua boca. Pois é. Você está ouvindo aí? O Ministério Público denunciou essa advogada sacripanta que a OAB deveria retirá-la dos quadros. E, né, doutora? A senhora deveria ser retirada aí. Inclusive, o Estado de Minas Gerais deve agir com o comportamento desta profissional, desta jurista. Ela disse, você só presta pra limpar a mesa, seu preto. Ela está denunciada pelo Ministério Público. O nome dela não foi revelado até o momento. E vamos lá. Mega Operação de Combate à Organização Criminosa em Salvador, na capital baiana. A Polícia Civil, claro que a capital baiana é Salvador, né? A Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, realiza a Mega Operação Balden. Com a finalidade de coibir crime organizado, envolvido com tráfico de drogas, homicídios e assaltos em diversos pontos da capital. A ação é deflagrada pelo Departamento de Repressão ao Combate ao Crime, organizado o Draco, em serviço de inteligência da Polícia Civil, durante seis meses. De acordo com o diretor do Draco, o delegado José Bezerra Júnior, os criminosos atuam em diversos pontos da capital baiana. Tráfico, homicídio, são responsáveis também por roubos em regiões como Avenida CM, Tancredo Neves, Paralela e outras localidades da nossa linda capital. As ações em campo são desenvolvidas por 600 policiais militares do Departamento de Repressão ao Combate ao Crime Organizado. O Depom, o DCCP e o Draco, a Polícia Militar. DRF, prende homem com placas de energia roubada. É energia solar, viu? Ladrão de placa de energia solar. Agora tem essa modalidade, é? Tem essa aí, é? Ladrão de placa de energia solar? Ô, meu amigo Rony, ô, meu amigo Nicolás, ele tá bem, cuidado, que agora tem ladrão roubando placa de energia solar. Policiais do Serviço de Investigação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, DRFR, prenderam um homem na tarde de quarta-feira. É ouvido, seu Rodrigo de Santa Quitéria, seu cabeleireiro? Se liga aí, segura informações da DRF, as equipes Golf 1 e Golf 5 foram checar essa denúncia anônima de que um homem que foi preso estaria transportando várias placas de energia solar roubada em um caminhão. O acusado foi conduzido para a DRF, loja de celular roubada na JJC Abra e Feira de Santana. Dois homens assaltaram na manhã de ontem a loja Ponte Céu, localizada no interior de uma galeria na Praça JJC Abra. O assalto aconteceu no início da manhã por volta de oito e meia. O ladrão entra com a arma e diz, perdeu, o vagabundo. Aí a cara do miserável aqui, ó. Ladrão saca a arma e anuncia assalto, exigindo que os dois funcionários peguem todos os aparelhos de telefone celular e mercadorias e coloquem na mochila dele. A canalha, vagabundo. Se tu cruza com a viatura, tu já sabe como é. E agora o pior. O crime contra a vida. Um homem é morto após ter casa invadida em Tanquinho. Irã de Souza Reis, filho, ele tinha 29 anos, foi brutalmente assassinado na noite de quarta-feira por volta das 23 horas do povo Adai Jurema, zona rural do município de Tanquinho. Segundo informações da polícia, Irã de Souza estava no interior da sua residência quando teve a casa arrombada e foi executado com vários tiros. Policiais, platonistas da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, sobre o comando do delegado Jean Souza, comparecendo ao local do crime, onde realizaram o levantamento cadavérico e iniciaram as primeiras investigações. O corpo de Irã foi conduzido, foi levado aí para o DPT de Feira de Santana. Para encerrar, um homem assassinado dentro de um carro na Pampalona, Ivanei Santa Clara do Rosário, foi assassinado no interior do veículo dele, numa rua do bairro Pampalona, lá em Feira de Santana, onde mora muita gente boa. Pois é, perdeu a vida aí para a banalidade do crime. Eu digo sempre, ouça sua mãe, ouça seu tio, ouça sua família, senão o bicho vai pegar. O plantão policial de hoje tem o oferecimento da Farmácia Forte Popular, Lanchonete Sabor da Fazenda e a Itaberaba, na BR242, o posto Santa Helena com a qualidade Shell, o melhor combustível que seu carro sai, ó, sem nenhum problema. Shell é a qualidade do posto Santa Helena. Alô, Chico, um abraço para você aí. Farmácia Lida, no centro de Baixa Grande, aqui o seu dinheiro vale mais. E Léo Madeiras e Ferraz, daqui a pouquinho estarei lá ao vivo, fazendo aquele flash, ali você encontra tudo em Madeiras e Ferraz, pelo melhor preço da cidade, em Ipirá e Rui Barbosa. Ó, de Cabela Vista, direção de Patrícia e Marcos. Ó, Doutor Company, a maior do mundo, a maior rede de saúde bucal. Plano a partir de R$ 24,90, você cuida bem da sua saúde, sem consulto SPC Serasa e sem burocracia. Temos plano familiar, Avenida César Cabral, 309, telefone 9184-4000. Eu falei, ó, Doutor Company, a maior rede de saúde bucal do mundo, está em Pirá, esperando por você. Hortoville Eco Resort, o maior centro de lazer da Chapada Diamantina, em Itaberaba. Inauguração será dia 22, com o Targino Bondi, hein? Hortoville Eco Resort, a sua nova casa de espetáculo, e ponto de lazer da Chapada Diamantina. Eu digo sempre, se você não quer virar notícia, não deixe que o fato aconteça. Amanhã, nós estaremos... Aliás, não, a segunda. Amanhã é sábado. É, e é sexta. É, o tio Genal está deixando você... É que estou com muita energia. Pois é, segunda-feira, e o plantão policial vai estar de volta aqui, na sua Serra Dourada FM. Um beijo mais uma vez a todas as mamães, jovem, olha o que eu vou lhe dizer, viu? Domingo, pegue sua mãe, seu sujeitinho baixo, peça desculpa a ela, tudo que você fez pra ela, viu? Dê um beijo nela, um abraço, diga, mamãe, eu te amo e me perdoe. Essa é a dica do Rocha pra você. Tchau. Você está ficando por dentro de todo o caos, no Primeira Página. 8h27, bom dia. Vamos, então, agora dar mais um giro de notícias, com os destaques aí do Brasil. Sexta-feira, 6 de maio de 2022, este é o giro de notícias da Agência Rádio Web. Eu sou o Leno Falck e estes são os destaques do momento. O INSS termina de pagar hoje a primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas, que ganham acima de um salário mínimo. Recebem, desta vez, aqueles que têm os números finais 5 e 0 do cartão de benefício. Também recebem o 13º nesta sexta, os segurados que ganham até um salário mínimo, que disponham do cartão com o número final 0. O presidente Jair Bolsonaro disse que combinou com o seu partido, o PL, a contratação de uma empresa para fazer uma auditoria nas eleições deste ano. Em live nesta quinta-feira, Bolsonaro afirmou que a organização a ser contratada vai pedir informações ao Tribunal Superior Eleitoral. Os resultados positivos para testes de Covid em laboratórios do Brasil passaram de 8,4% na semana de 10 a 16 de abril para 13% entre os dias 24 e 30. Os dados são do Instituto Todos pela Saúde. A farmacêutica norte-americana MSD assinou acordo com a Fiocruz para a produção no Brasil de um antiviral contra a Covid. O remédio de uso oral foi aprovado pela Anvisa para uso emergencial. O governo russo comunicou nesta sexta-feira que não vai usar armas nucleares na Ucrânia. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, esse tipo de mecanismo não faz parte do que a Rússia chama de Operação Militar Especial no país vizinho. Ponto final, confira as atualizações do Giro de Notícias da Agência Rádio Web ao longo do dia. Essa aí foi o Giro de Notícias com a Agência Rádio Web nesta sexta-feira. Agora vamos ao momento esportivo com Rômulo Ribeiro trazendo aí os destaques desta sexta. Olá amigos, muito bom dia a vocês ouvindo primeira página, momento esportivo que tem oferecimento da Casa São Francisco, 40 anos de modo e tradição, clínica e laboratório mais saúde especializado em você e Valdeque Vidraçaria e Mamoraria. Hoje vamos fazer aqui um resumo da Libertadores e também da Sul-Americana as chances dos times brasileiros nessas competições. Na Sul-Americana pelo grupo B, o Cuiabá já não tem mais chances, faltando ainda duas rodadas, tem mais como se classificar para a próxima fase. No grupo C, o Santos está na briga, é o segundo colocado, mas continua aí com a chance, faltando apenas duas rodadas. No grupo D, também o São Paulo é o primeiro colocado e praticamente já está classificado para a próxima fase. Depende apenas de um empate, mas isso aí é fácil para o São Paulo. No grupo E, o Internacional também briga, tem quatro aí, os dois primeiros com seis pontos, estão brigando ainda, o Inter tem chance de passar para a próxima fase. No grupo F, o Atlético de Goiás também tem chances, briga apenas com a LDU, e faltam apenas duas rodadas. No grupo G, praticamente o Ceará já está classificado. É o primeiro, tem 12 pontos, mas depende ainda de uma vitória e tal, e uma derrota do Independiente. No grupo H, a situação também do Fluminense, está na briga, apenas três times têm chances de passar para a próxima fase, e o Fluminense está na briga. Na Libertadores também, leva aqui a saber o resumo dos times brasileiros. O grupo A, o Palmeiras já está classificado para a próxima fase, mesmo faltando duas rodadas, mas como são duas vagas, o Palmeiras já tem a sua vaga garantida para a próxima fase. No grupo B, o Atlético Paranaense está brigando, é o último colocado da chave, mas ainda tem chances, porque faltam duas rodadas também. No grupo C, o Bragantino, é o segundo colocado, está brigando aí com o Nacional do Uruguai, e também com o Vélez Sassfield. O Estudiantes é o primeiro, já está praticamente classificado, mas o Bragantino ainda tem chance de conseguir a sua vaga para a próxima fase. No grupo D, o Atlético Mineiro, é o primeiro, o segundo é o Tolima. O América Mineiro, está aí praticamente fora. Claro, tem uma chance muito reduzida, mas é muito difícil, mesmo sendo duas vagas, né, e a terceira ainda para a americana. No grupo E, o Corinthians também está aí brigando, os quatro times estão empatados praticamente, mas tem chance, o Corinthians ainda briga pela vaga. No grupo F, o Fortaleza, também está brigando por uma vaga contra o Colo-Colo. O River Plate, é o primeiro com 10 pontos, está quase classificado para a próxima fase. E, para finalizar, no grupo H, o Flamengo também, já está praticamente classificado, tem 10 pontos, então o Flamengo também, está praticamente classificado para a próxima fase, né, faltando ainda duas rodadas na Libertadores. Lembrando que, os próximos jogos, serão daqui ainda, na segunda semana que vem, daqui a praticamente 15 dias. Agora, vamos falar sobre o Brasileirão, Série D, no grupo 4, né, os times da Bahia estão na briga, Jacuipense é o segundo, o terceiro, e o Atlético de Lagoinhas é o sétimo. Próxima rodada, agora, domingo, teremos Jacuipense e Joazeirense, e o outro jogo é entre Atlético de Lagoinhas e Santa Cruz. O Atlético vai jogar fora, vai lá para Pernambuco, e depende de uma vitória para ficar firme, e continuar firme na briga. E no grupo 6, o Bahia de Feira é o quinto colocado, mas está aí muito empatado com os primeiros, né, todos têm seis pontos, o Bahia tem cinco pontos, o próximo jogo vai ser domingo contra o RT, e o Bahia pode, né, ficar na primeira colocação, ou pelo menos entre os quatro aí, da série D. Na série C do Brasileirão, o Vitória, né, que está lá, já na porta, o desraixamento é o décimo sexto, está brigando aí para sair, e o Vitória vai jogar só agora, segunda-feira, às oito da noite, contra o Aparecidense. O Vitória depende dessa vitória, para ir lá para cima, fugir, fugir da zona de rebaixamento. No grupo B, ontem tivemos um jogo aí, pela sexta rodada, já tivemos Bahia 4, Londrina 0, e ontem tivemos Brusque e Chapecoense, empataram em 0 a 0. Então, próximo jogo, hoje, pela série B, tem Vila Nova e Náutico, também Esporte e Tombense. E na série Azileão, né, que também vai, a rodada começa amanhã, teremos aí abrindo a rodada Atlético Mineiro e América Mineiro, também Atlético Paraná e Sará. No domingo, Flamengo e Botafogo, Palmeiras e Fluminense, Atlético de Goiás e Goiás, Bragantino e Corinthians, Santos e Cuiabá, Juventude e Inter, Fortaleza e São Paulo, e na segunda, Havaí e Coritiba. Segunda-feira, a gente vai fazer um resumo das séries, né, do Brasileirão, para saber como estão os times baianos aqui no Brasileirão. Bom, antes de terminar, lembrar também, né, que vai acontecer, neste final de semana, a partir de amanhã, sábado, né, a abertura da Copa Associação Entre Amigos, realizada aí pela Associação, o presidente, nosso amigo Rubens, né, um abraço ao Rubens e toda a equipe aí, da Associação Entre Amigos. Amanhã, teremos primeira rodada, a uma da tarde, Cartola versus Morro da Alegria, e às três horas, 20 de abril, em São Paulo. E no domingo, Atlético do Morador e Santos e Piraense, a uma da tarde, e às três horas, Favela de Umuranas versus Novo Horizonte. E também, amanhã, teremos a abertura da primeira Copa Respeite as Minas, e a Copa Tabuleiro Feminina, que vai acontecer aí no Tabuleiro, aí na região do Pau Ferro. Amanhã, abertura, aí teremos Tabuleiro versus Gareira, e também Jurema vai pegar Nova Geração. E no domingo, o time da Baixada contra 20 de abril, e o Velho contra Umburanas. Tá aí, primeira Copa Respeite as Minas, Copa Tabuleiro Feminina, aí na região do Tabuleiro. Um abraço a todos aí, a gente vai ficando por aqui, com mais um momento esportivo. Seguem então aí, Cristina Vilarino e André Rocha, com primeira página. Bom dia a todos. Batiu! Bateu! É bola na rede! E aí você acompanhou o momento esportivo com ele, o Romulo Ribeiro, daqui a pouquinho às nove da manhã, ele estará com vocês aqui, animando a sua manhã de sexta-feira, manhã especial, hein? Em homenagem às mamães. Muito bom dia, vamos seguindo aí até às nove da manhã. Vamos colocar mais um áudio aqui de um ouvinte, que está participando com a gente. Bom dia! Bom dia, Cris. Sou Ivânia, sou da Dias do Barro Novo Rezão, que sou mãe solteira, tenho orgulho de ser mãe. Meus filhos, é um exemplo. Que bom! Parabéns! Mais um áudio aqui chegando. Bom dia, jornal. Bom dia a toda bancada. Estou ligando o rádio agora. Estou ouvindo falar sobre mães, mães solteiras, as quais parabenizo pela luta incansável, mas um trabalho gratificante, que é criar, educar, cuidar dos seus filhos. Parabenizo também aqueles pais que fazem o papel de mãe, que por muitas vezes perderam suas mães cedo, ou por uma razão ou outra não está por perto. mando um abraço carinhosamente a todas as mães da cidade de Ipirá e de toda a Bahia. Um abraço especial para a dona Chica, a mãe de Johnny, a sua, Cris. Se a André estiver também, receba um grande abraço. Um abraço, Cris, para você também. Um beijo e um bom dia. Obrigado, Cris. Minha senha, eu tenho cinco. Bom dia! É admirável aí o comentário dela. Primeiro ouvinte que parabenizou, porque eu já conheço alguns pais que fazem o papel de mãe também, sabia André, Rocha? Sim. Não é verdade? É esse lado, né? São poucos, é uma minoria, mas tem. Eu sou suspeito de falar de como eu consigo conduzir meu lado aqui, Cristina. Mas faço o possível também para compartilhar. Oito horas e trinta e sete minutos. Vamos então com a nossa entrevista desta sexta-feira. Primeira página, entrevista. Oito horas e trinta e sete minutos. Agora são oito horas e trinta e oito minutos. Oito horas e trinta e oito minutos. Estamos recebendo ao vivo aqui nos estúdios da rádio Serra Dourada FM o enfermeiro André Luiz Oliveira. Ele também que é vereador no município de Ipirá. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a aprovação aí do piso salarial, né? Para a enfermagem, a classe que comemora essa vitória. E ele que é atuante, o enfermeiro na área. Nada mais, nada menos que ele para estar falando conosco aí sobre a importância desse piso que foi aprovado e que agora falta ser sancionado aí pelo presidente Jair Bolsonaro. Bom dia André, é um prazer recebê-lo. Seja muito bem-vindo aos estúdios aqui da Serra Dourada FM 91.5. Bom dia Cristina, bom dia André Rocha, Cristina Vilarino. Também um bom dia a todos os ouvintes da Serra Dourada FM. É uma satisfação muito grande estar aqui conversando no ar com os ouvintes de uma emissora tão respeitada, tão grande como a Serra Dourada FM. André Rocha, com essa aprovação aí, o que muda para a classe aí de enfermagem? Cristina, nós enfermeiros, técnicos, parteiras e auxiliares de enfermagem, há muito tempo a gente vem nessa luta. Eu tenho 25 anos de formado enfermeiro e essa luta, no mínimo tem 20 anos que eu conheço essa luta da gente buscar um piso para a categoria, até porque é uma categoria que ela não está somente na rede pública, principalmente na rede privada. Então, seria bom, sempre pensamos, sempre nos congressos, nas discussões, nos sindicatos da enfermagem, a gente sempre discutiu a importância de se ter um piso básico para que a partir daí o profissional tivesse uma dignidade para trabalhar, para prestar seus serviços. hoje nós temos muitos colegas, muitos técnicos, muitos, inclusive enfermeiros, que se sujeitam a ter salários medíocres, salários que, até abaixo do salário mínimo, em muitas situações, porque recebe o salário mínimo quando desconta a INSS, quando desconta os encargos contratuais, o salário ficava abaixo de mil reais. Então, a satisfação que a gente tem de ter um projeto de lei dessa envergadura aprovado é de uma alegria muito grande para a categoria todinha, para nós que militamos na área da enfermagem e pelo entendimento que isso é justiça. É justiça por tanto trabalho prestado por essa equipe que se dedica. Essa equipe que sai de casa, deixa filhos, deixa esposa, deixa o esposo. Essa equipe que não tem final de semana, dia santo, feriado. Não tem dia, não tem noite, não tem hora. Está sempre a postos. É uma equipe que interrelaciona diretamente o protocolo médico com o protocolo de atendimento. Ela não se importa se trata de situações degradantes. Tem contato constante com excretas, com sofrimento. Está em contato com o ser humano. Então, eu acho que é uma questão de justiça, realmente, que foi realizado. André Rocha. André, seja bem-vindo à Serra Adorada FM. Eu gostaria que você falasse, destacasse, na verdade, como é que se encontra hoje, André, as condições do profissional da saúde, do tocante ao enfermeiro e ao técnico, para desenvolver suas atividades com tantas dificuldades que vem enfrentando. Muito boa questão, André. Nós, hoje, levamos o sistema de saúde nas costas. Porque quase que 85% da rede, da força de trabalho, da saúde pública e privada, estão nas mãos da equipe de enfermagem. A equipe de enfermagem está do cargo mais alto até o mais baixo, dentro dos hospitais, dentro dos PSFs. Os cargos de coordenação, de diretoria, todos eles são preenchidos com a equipe de enfermagem, com enfermeiras, com técnicos, com pessoas. Porque nós, no curso, na grade curricular do enfermeiro, nós fazemos um curso de administração, associado à administração hospitalar, que isso habilita a gente para participar de estar dentro. Então, hoje, o serviço público, ele vem sofrendo por questões de orçamento, por questões de gestão, falta de material, falta de equipamentos, falta de investimento no profissional, enquanto um processo educativo continuado, de levar tecnologia, de traduzir em novos protocolos. Então, no final, quem corrige essas distorções é a pessoa humana do técnico de enfermagem, do enfermeiro, do auxiliar de enfermagem. Essas pessoas corrigem a distorção como com o contato humano, com criatividade, com soluções à parte, não só com a tecnologia que deveria preencher, não só com o treinamento em serviço, a capacitação constante, profissional, que a equipe, na verdade, ela vem sofrendo a falta disso aí, por conta do poder público, muitas vezes não oferecer, muitos municípios não oferecem, oferece uma falta de equipamentos, falta de material, como eu falei, falta de medicação, e aí, quem resolve, entra o pessoal de enfermagem e faz a interface direta com a pessoa doente e busca a solução para isso aí. Então... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto que é lá no Ministério da Saúde, tem muitos enfermeiros que são coordenadores, são diretores, que estão no Ministério da Saúde. Você, André, que ficou durante a pandemia, principalmente aí na linha de frente, né, do Covid-19, né, enfrentou aí muitos desafios, eu gostaria que você falasse para a gente aí, né, como foi essa experiência, né, o que você também vai levar para a sua vida, o que você também vai levar para a sua vida, porque foi um momento, assim, muito difícil, que eu acredito que você, como profissional, passou, principalmente por estar na linha de frente, né, e eu gostaria que você destacasse para a gente aí, para os ouvintes, né, sobre essa questão aí, da luta dos enfermeiros, né, da enfermagem, do dia a dia, e sobre esta conquista, né, como a classe está reagindo sobre essa aprovação agora aí, depois dessa grande novidade aí, para a classe de enfermagem. Cristina, o deputado federal Tiago Mitral, de Minas Gerais, chegou a propor a retirada do projeto de lei de pauta, e alegou que eram motivos eleitoreiros, né, Só que se você for observar, não são 20 dias, nós estamos 20 anos lutando por esse piso. Outra situação é que, no bojo da pandemia, quem enfrentou o monstro frente a frente, a Covid frente a frente, foram os técnicos de enfermagem, foram os auxiliares, foram os enfermeiros, os médicos, é bem verdade, mas foi quem estava diretamente em contato. Muitos perderam suas vidas na luta contra o coronavírus, contra a pandemia, e talvez a pandemia despertou a importância da equipe de enfermagem dentro do hospital, dentro do sistema de saúde. E por isso, eu acredito que a Câmara foi sensível, o Senado foi sensível a essa situação. Para você ter ideia, nós fizemos um concurso em Ipirá, para enfermeiro, em 2008, 2007, 2008, e de lá para cá, o salário é o mesmo, Cristina. Nunca teve um aumento. De lá para cá, de 2008 até 2022, aqui o salário é o mesmo. Então, é um vexame, é um desrespeito a pessoas que trabalham com dedicação, com afinco, muito, a maioria delas são mulheres, são mulheres que deixam seus filhos, que cuidam de sua família, e vêm para o trabalho, e prestam seu serviço com dedicação. Muitas dessas que passaram nesse concurso, já abandonaram, não querem mais esse concurso, porque o salário está ficando tão medíocre, que abandonaram. Então, é um desrespeito um deputado chegar e tirar de pauta um projeto desse, e graças a Deus, a Câmara, como um todo, foi sensível, o contraditório é importante, ele solicitou que tirasse, não foi aceito, e foi votado o PL 2564 por justiça, por questão de justiça, e não acredito que tenha sido fins eleitoreiros, não acredito, eu acredito que foi a luta, foi a sociedade que percebeu o tanto que é, o tanto que é importante essa mão de obra, esses servidores para o serviço de saúde. Então, só foi um reconhecimento. Inclusive, tem uma questão de instabilidade constitucional, que o Senado já está com a PEC pronta para dar entrada também, para dar as seguranças jurídicas do processo, porque foi uma PEC, foi um aumento, uma institucionalidade por um projeto de lei. Então, tanto nessa direção o Senado está entrando, como o Senado está entrando para dizer o orçamento vai ser de tal e tal lugar. Esse aumento vai sair de tal e tal caixa, de tal e tal lugar. Então, é uma questão de respeito, é uma questão de seriedade, é uma questão de justiça. a satisfação que eu tenho é muito grande e eu tenho certeza que os colegas todos se sentem um pouco mais respeitados dentro de sua profissão, dentro do empenho que tem. Tem muitos que são extremamente capacitados, estudados, com mestrado, com doutorado e o salário continuava medíocre, mas eu acredito que isso aqui vem no bocho para corrigir essas insatisfações, corrigir essa situação que nós passamos. Com essa aprovação, André, o que é que muda? Muda que você passa a ter um piso, um piso salarial, com certeza deve vir no bocho uma data base para ir corrigindo, mesmo que pouco, 1% por ano, mas é uma correção da inflação do ano. O projeto fala aqui que o valor será de R$ 4.750, né? O projeto no início era mais R$ 6.000, e ao passar pelo Senado, o Senado entendeu que não tinha como pagar esse aumento todo, esse piso todo, reduziu, negociou com a base do governo e tal, para ter orçamento para pagar, e chegou-se a conclusão R$ 4.750, é o piso para um profissional de 30 horas, que antes tinha 40, 50 horas, do profissional de enfermagem, e hoje o piso é 30 horas, com o projeto de lei aprovado. Os técnicos de enfermagem farão jus a 70% desse valor, 70% de R$ 4.750, e os auxiliares de enfermagem, enfermagem e parteiras, passam a fazer jus a 50% desse valor, ou seja, cerca de R$ 2.375, R$ 3.375, e o auxiliar R$ 3.325, o técnico, o técnico, o auxiliar e parteira R$ 2.375, o técnico 70% desse valor, R$ 3.325, R$ 3.325, Exatamente. Eu gostaria que você destacasse aí para finalizar a nossa entrevista, o nosso bate-papo, porque já estão praticamente em cima do horário, tem até um ouvinte aqui parabenizando, você finalmente parabenizando a classe pela luta, muitos anos buscando por dignidade, por esse projeto aprovado, e parabenizando também a sua atuação como enfermeiro, você trabalha como enfermeiro no hospital Clérito Andrade em Filho de Santana, não é verdade? Positivo, é. Por que você escolheu essa área, André? Cristina, até outro dia eu estive debatendo aqui com os colegas aqui mesmo, a gente vai convivendo com as coisas e vai se apaixonando por aquilo, a gente vai acompanhando, e daí a gente se vê dentro dessa profissão, que na verdade me dá uma satisfação enorme, parece que eu tenho uma alegria quando eu cuido de alguém, quando eu presto um serviço, me dá uma felicidade e eu acho que é por isso o sucesso, pela alegria, a gente quando trabalha com o que gosta, a gente não trabalha, a gente se diverte, a gente é feliz com o que faz, né? Eu estava falando que eu, para você ter ideia, me lembro de seis anos de idade, tinha uma amiga nossa chamada Dona Preta, que ela tinha uma caixinha de aço inox com a seringuinha de vidro dentro, com aquelas agulhas que você amolava a ponta da agulha com a pedrinha que vinha dentro para amolar a ponta da agulha, né? E ela esterilizava, lavava tudo, depois esterilizava como jogava álcool dentro daquela caixinha de aço inox e tocava fogo e ali esterilizava naquele processo de queimar aquela peça e depois ela aspirava na seringa de vidro e aplicava injeção nas pessoas. Então, me lembro disso aí, me lembro que minha casa, a casa de meus pais, era ponto de atendimento de pessoas que vinham da zona rural, a gente cuidava de mulheres grávidas, a gente cuidava de pessoas com tuberculose, era um cuidado extremo que naquele tempo a tuberculose matava muito, muitas pessoas vinham para lá e cá, já tinha um quarto separado para cuidar das pessoas com tuberculose. Então, tudo isso eu fui vendo e fui aprendendo. Muitas vezes visitei a clínica Santa Helena com minha mãe, entrava lá, conversava com as técnicas, conversava até com o Roberto, com o Luiz Carlos, com o doutor Delorme, e essas coisas a gente ia vai se apaixonando, vai se apaixonando, quando a gente se vê, já é amor. A gente já passa a amar, já passa a fazer o trabalho por questões mesmo de gostar de estar muito próximo dessa atividade, já entender muito dessa atividade. Por isso que eu terminei hoje sendo enfermeiro, eu estou no Cléus do Andrade, trabalho no centro cirúrgico, a gente tem uma luta diária, tem noites que a gente passa a noite toda operando de acidentes de moto, de carro, muitas vezes de tiro, de facada, às vezes aquele derrame hemorrágico, AVC hemorrágico, a gente tem que operar, tem que abrir a cabeça, então tudo isso muitas vezes a gente sente a dor física da noite perdida, sente a ressaca da noite perdida, mas a satisfação espiritual não tem como pagar de você saber que prestou o serviço, que você salvou a vida do seu próximo, que sua luta foi importante para restabelecer a saúde de um amigo, de uma pessoa, então isso dá a energia que a gente precisa para seguir em frente, porque é muito positivo a gente saber que o seu trabalho deu um resultado tão importante na vida do seu próximo. Parabéns, André, fico muito feliz com suas palavras, né, ouvindo, de você, que você é uma pessoa atuante realmente na área de saúde, sei muito bem da sua seriedade, e eu gostaria que você então finalizasse, né, deixando aí a sua mensagem, eu sei que muitas mudanças virão agora, né, com essa nova aprovação aí, e finalizasse, deixando aí as suas considerações finais aqui sobre essa importante aprovação aí para a classe dos enfermeiros aqui na Rádio Serra Dourada FM. Eu quero deixar uma mensagem de agradecimento a Deus porque a gente ter a nossa luta reconhecida é importante, um abraço a cada enfermeira, a cada técnico de enfermagem, a cada auxiliar de enfermagem, a cada parteira de nosso município, a cada pessoa que milita nessa área, eu deixo um abraço de alegria, de respeito, de seriedade pelo trabalho que a gente desempenha, que é sério, é justo, da felicidade desse projeto de lei ser aprovado. Ele segue para a sanção presidencial, acredito que será sancionado na sua íntegra, não vejo por que o presidente vetar qualquer situação, eu acredito que inclusive se vetar, volta para a Câmara e a Câmara derruba o veto. Já procurei saber de alguns deputados federais e a situação que paira dentro da Câmara é que o veto se for vetado, eu acredito que não vai ser, ele será derrubado esse veto. Então, no dia 4 de maio foi o dia da aprovação da PL 2564, estabelece o piso, a gente só fica com o coração repleto de alegria. Quero agradecer aos microfones, à pessoa de Cristina Vilarino pelo convite, quero agradecer à Serra Dourada e aos ouvintes da Serra Dourada por nos facilitar a entrar em sua casa e conversar sobre esse assunto que eu considero de alta relevância, de alta importância para o sistema de saúde de nossa terra. E recebo aqui o abraço do deputado Jurandir Oliveira, abraçando você, toda a classe aí também, os enfermeiros de Ipirá, por essa importante conquista e sucesso, André. Positivo. Muito obrigado, Cristina, muito obrigado, Serra Dourada FM e obrigado a toda a população, todo o povo de Ipirá. Um forte abraço. É informação e prestação de serviço. Primeira página. E agora vamos diretamente